Pessoal, hoje eu estou aqui no Roblox, junto com o meu amigo Davi! É... Davi, que língua é essa que você tá falando? Olha, eu não entendi nada! É que medo, desculpa, às vezes eu falo cavalei. Ah, cavalei? É, eu não tinha ouvido falar, mas eu gostei bastante, você sabe imitar um cavalo certinho. Só que, Davi, eu acho que eu acabei virando um cavalo também, o que aconteceu comigo? Eu não sei, mas pera, eu sou um pinguim com cabeça de cavalo e roupa do Mocu! Eu não tô entendendo nada, eu só sei de uma coisa, estamos, Davi, no mapa, não abra a porta. E olha só essa porta, calma aí, não abra ela ainda, porque, olha só, estamos no meio do nada, onde tem uma porta no meio desse nada e ela tem uma maçaneta vermelha que tá pegando fogo aqui, olha só, tá saindo até fumaça. Sim, e pelo jeito aqui vai explodir se a gente apertar. Olha, eu não sei, só sei de uma coisa, você que tá assistindo o vídeo, ó, não esquece, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra eu abrir essa porta, hein? É, vamos lá! Então, olha, é um, é dois, é três, já deixa o like e ativa o sininho, porque agora eu vou abrir! Meu Deus! Pera, Davi, tá vindo tsunami! Corre, vai, 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 vai! A gente tem que ficar em um lugar seguro e, olha só, temos que subir aqui. Eu já joguei aqui nesse mapa, né, no não abra a porta, e é um mapa bem fera, vem alguns desafios bizarros e tal. Só que, Davi, hoje eu estou aqui pra comprar mais itens aqui nesse mapa, porque no último vídeo eu consegui essa incrível mola. É, eu morrer! Não! É que, Beto, eu não tenho mãos, eu tenho barbatanas ou alguma coisa assim. Olha, eu sei que você não tem mãos, né? Você é o Davizão Pinguim. Só que... Não! Ah, droga! Eu tava indo pegar ali a cabeça do noob do Roblox, pra eu poder receber pontos. Olha só, eu tô com 30 pontos. Pra eu comprar outra mola, seja da velocidade ou coisa do tipo, eu vou precisar de mais pontos. Então, já deixa eu chegar aqui, porque se eu piso nessa cabeça de noob, eu recebo pontos. Ih, Davi, tá vindo um zumbi atacar! Se proteja! Ah, eu vou me proteger pulando aqui mesmo. Olha, é, esse zumbi eu vou te falar, ele é meio noob. É, senhor zumbi, eu acho que ele não faz nada. Opa, que isso? Ele me deixou na vida amarela, que isso? Ih, tá me tirando vida, tá tirando vida de mim. É, Davi, mas olha, esse é o mais fácil de sobreviver. Agora deixa comigo, eu vou abrir a porta por mais que não seja o certo a se fazer. Só que agora, olha só, veio alguns... É, que que é isso? É laser amarelo? Eu não tô entendendo nada. Sim, isso é um laser. É, só que eu já morri, infelizmente. Ah, não, eu vou morrer de novo, eu não quero morrer de novo, não. Ah, droga, morri de novo. Pelo menos quando eu morro, eu perco minha cabeça de cavalo. É, mas depois ela volta automaticamente. É, só que agora, Davi, é... Olha só, esse é que eu conheço. Davi, temos que chegar até o final, porque quem chega ali vai conseguir receber sete pontos. E sete pontos é incrível, é um número muito bom. E eu tô com 37 pontos, então chegar até o final e ganhar mais sete pontos vai ser perfeito. Sim, eu já morro, Davi. Aê, Davi, já perdeu. Isso é ótimo, eu vou poder chegar lá então mais rápido sem ninguém atrás de mim. Eu vou ir. Eu tô chegando, Beto, já tô avisando. Tá, mas eu já vou receber ali meus sete pontos. E se eu conseguir passar por todo esse caminho de novo, eu vou conseguir mais sete pontos. Se ainda restar alguma dessas esferas brancas que brilham aqui, que vai te levar de volta pra ilha da porta. E aí, mais cavaleado? Não! Você vai vir aqui de novo. E você vai conseguir pegar aquela bola ali. É, rapaz, eu já vou conseguir mais pontos. Eu acho que eu já vou comprar até um item, porque, se não me engano, com 50 dá pra comprar algo aqui no mapa. E é isso que eu vou fazer. Só que, então, pra isso eu vou ter que terminar todo esse caminho. O problema é que demora muito. Mil anos depois o Davi conseguiu. Já imaginou eu. Cala. E... Aê, Davi, conseguiu. Agora só resta uma, que vai ser eu que vou pegar. E eu nem vou aí, porque eu já sei que você vai conseguir pegar. Então vai, deixa eu continuar pulando. O problema é que só agora eu vou conseguir chegar. Por mais que eu seja um cavalo, a minha velocidade é igual de uma tartaruga. Que isso? Eu não sabia disso. É, Davi, só que agora tá na hora. Vou chegar e estou com 51 pontos. Perfeito. Eu vou até aproveitar e agora... Davi, deixa essa cabeça de noob pra mim, por favor. Eu preciso juntar o máximo de pontos. Deixa aquela outra ali também. Ah, tá bom, então. Olha, é porque eu preciso do máximo de pontos possíveis. Deixa eu ver. O que eu posso comprar aqui? Me dá uma dica. Ah, você pode comprar. Eu acho que essa... Deixa eu ver. Bloxy Cola? Ah, a Bloxy Cola? O refrigerante mais padrão do Roblox? Eu não sei. Olha, tem como eu comprar maçã. Aqui, deixa eu ver. Tem como eu comprar hambúrguer. Tem como comprar Bloxy Cola, que é o refrigerante do Roblox. Tem como comprar a mola da velocidade e a mola da gravidade e a mola da velocidade junto. Só que aí que tá. Eu já tenho a mola da gravidade, que é essa que eu tô utilizando. Então, eu só preciso da mola da velocidade. Sim, isso é verdade, mas eu vou querer as duas junto, Beto, porque aí eu vou ficar com velocidade e super pula. Não precisa ficar trocando. É, só que... Davi, quer saber de uma coisa? Eu só sei de uma coisa. Eu vou comprar a mola da velocidade e apenas ela. O problema é que sabe quantos pontos são? São 200 pontos. Eu tô com 65, então deu pra ver que não vai ser fácil. E ah, não! Droga! Esse aqui não é tão fácil quanto parece. É mesmo! Consegui! Agora deixa eu pular pra cá. Consegui! Aê! Só que agora eu não vou conseguir completar de novo. Droga! Olha, eu vou ver quanto custa aqui pra eu conseguir mais pontos. Pera aí. Olha só. Ó, Davi, pra eu conseguir um efeito de morte assim, eu preciso de 269 pontos. Só que aí que tá. Eu só tenho 68. Olha, pra eu conseguir, Davi, 200 pontos é só 30 Robux. Eu acho que vale a pena. Eu também acho, porque... Mas também eu não acho tanto que vale a pena. E olha! Tá chovendo, diamante! Davi, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou comprar 200 pontos. Eu acho que eu vou comprar 200 pontos. É, e tá chovendo diamante aqui. Loco de diamante do Minecraft. É, só que eu compro 200 ou 800 pontos. Eu acho que eu vou comprar 400. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu vou comprar 200 pontos primeiro pra ver. E depois eu posso comprar mais. Ah, mas na realidade, Davi, tá o contrário aqui no mapa. O que foi? Olha, aqui tá falando. Pra você conseguir simplesmente 100 pontos, você tem que gastar 20 Robux, certo? Certo. Só que tá o contrário. Quando eu clico, eu tenho que gastar 100 Robux pra ganhar 20 pontos. Como assim? Não entendi. É, pera. É o mesmo número na real. Eu não acredito. Será que eu gasto 200 Robux pra conseguir 200 pontos? Não, não, não. 200 Robux pra conseguir 200 pontos. Se não vale a pena, não. Eu não sei. Eu vou abrir mais algumas portas, mas eu acho que vai ter que ser, Davi. Pra eu conseguir essa mola, eu vou precisar de algum ponto. É, você pode vender a sua mola, sabia, né? É, só que calma aí. Deixa eu dar uma olhada. 60... Olha! Davi, mas tem um que tá certo. O de 400 pontos tá 60 Robux. Ele tá normal, pelo menos. É, então eu acho que vale a pena pra comprar as duas molas que vem... Tipo, aquele conjunto lá que tem as duas molas. É, eu vou comprar esse de 400 pontos. Foi 60 Robux. Sério? Esse mapa tá bugado. Eu ia acabar, né, comprando, sei lá, 200. 200 pontos que ia gastar 200 Robux. Então, eu gastei só 60 e ganhei 400, que é muito melhor. Então, Davi, agora eu tô com 470 pontos. Tá na hora. Vamos comprar um item. Eu vou comprar... Cadê aquela mola da velocidade, Davi? Eu não vou comprar a mola e a mola da gravidade, porque eu já tenho. É, isso aí. Eu só vou comprar a mola da velocidade. Já está aqui comigo. Olha só. É, Davi. A velocidade, eu vou te falar, hein. Poderia ser bem melhor. Ah, não. Morri no fogo. Eu não tava morrendo, mas... Beto, eu acho que esse mapa aqui, ele é muito, muito trollão. Peraí, vamos apostar uma corrida aqui rapidinho? Peraí, vamos lá, vamos lá. Olha, fica aqui do meu lado. Vem cá, vem cá. É, não fica perto do fogo, não. Fica aqui do lado dessa árvore, Davi. Vamos apostar uma corrida. Três, até aquela outra árvore. Três, dois, um, já. Vai. É, dá pra ver que eu sou realmente mais rápido, só que não é o rápido que eu queria. Eu queria algo hiper rápido, mas tá, vai, tá valendo. Porque a mola do super pulo também não é a melhor mola de todas pra você pular. A da velocidade, também eu não esperava que ia ser, sei lá, ultra, mega rápida. Só que pelo menos eu tenho aqui alguns itens que podem me ajudar a conseguir mais pontos. É, Beto, mas eu não aguento mais, cara. Eu não tenho mão, mas... Opa, opa, mais um desse desafio. Olha, a vantagem agora pra mim é porque essa mola da velocidade me deixa passar muito rápido esse caminho. Olha só como que eu tô rápido. Porque você vai mais rápido que a gente. Mas, Beto, você esqueceu de uma coisa. Essa mola nem deixa tão rápido assim, mas se você quiser passar alguém, vai que alguém tá lá sua frente e você consegue passar. É, realmente. Sim, só que agora eu já vou chegar ali e terminar. E eu vou comprar o efeito aqui que tinha pra vender também, que é um efeito diferente. Eu quero dar uma olhada ainda. É, beleza. Então é, agora eu vou pular aqui. Ai, essa menina, ela tá na minha frente, eu não aguento mais. Ai, ela deixou eu. Droga! Ah, quer saber? Eu desisto. Eu já vou comprar logo o efeito. Esse pessoal tá na minha frente. Eu não tenho chance, não. Então vamos lá. Está aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu vou comprar. Ah, acabei de comprar. Tô com o efeito azul de morte. Pera aí. Deixa eu ver como que funciona. Vem, vem aí. Eu vou abrir essa porta. E abriu. Eita, explodiu. Ah, Davi, o que é isso? O quê? Não, 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 não. Eu não tô acreditando que é isso. Eu não estou acreditando que é isso. O quê? Davi, quando eu morro, simplesmente o meu corpo fica todo azul e eu saio voando pra outra galáxia. Eu não sei por que é isso. Por que que tem pra vender isso? Como assim? Não faz sentido. Pera, eu vou ter que me matar de novo pra entender. Deixa eu ver. Cadê? Olha só, essa bola gigante aqui eu vou deixar, mas ela não me matou. Então, deixa eu abrir a porta aqui. Algo tem que me matar pra eu poder testar de novo isso, que eu não tô acreditando. Davi, eu morro congelado e saem partículas azuis. É isso que acontece. Olha pra isso. Eu não tô acreditando. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste. É isso. Nossa, Betão. Isso se chama a gastar à toa. É, mas olha, foi 60 Robux. Foi pouco, né? Daí eu consegui comprar essa mola e o efeito da morte. Só que, sei lá, eu esperava algo melhor, né? É, eu esperava algo melhor. Eu também esperava. Eu me esperava muito mais. Eu não tô aguentando. Não aguento mais esse corpo de pinguim. Eu não tenho dedos. Eu não tenho mão. Eu acho que eu vou voltar com o meu corpo ao normal. É, Davi. Só que quer saber de uma coisa? Eu vou me matar agora me jogando. Ah, mas me jogando não conta. Só se eu morrer pra algo do mapa mesmo, eu vou ficar azul. Sério. Ah, pelo menos é uma morte diferente, né? Mas parece que tem como modificar a cor. Eu só queria ver se tem como. Olha, é, parece que não tem não. Mas calma aí. Ah, eu acho que eu posso sim. Eu vou tentar. Davi, eu fui tentar, sei lá, usar um comando pra ver se eu consigo mudar a cor simplesmente da minha morte. Só que, não, não tem como. Infelizmente, parece que eu só posso morrer ficando azul e soltando essa partícula diferenciada. Mas, sério, eu não sei se isso aqui é algo tão bom que vale a pena sim comprar. Que nem uma mola que vai te ajudar a ir mais rápido. Outra que vai te ajudar a pular mais rápido. Isso aqui é só um efeito pra se você morrer ainda. Que nem é bom. É, Beto, mas eu cansei. Eu cansei, finalmente. Eu cansei de não ter dedos. Eu não acredito. Davi, o que aconteceu com você? Você não é mais um pinguim. Mas agora você tem quatro dedos na mão. E olha só. É, a minha mão, tudo bem que ela, eu fiquei muito forte, né? E meus dedos desapareceram aqui na minha mão. Só que, sério, eu não sei porque você tá com quatro dedos aí no Roblox. Nem eu sei. Era pra eu estar com cinco dedos. É, só que Davi quer saber de uma coisa? Eu desisto. Acho que já comprei tudo que tinha de super incrível aqui nesse mapa. Eu fiquei meio triste, mas as molas eu acho que ajudaram bastante. É, mas eu acho que o que tem de super incrível aqui, Beto, é a mola que tem. Olha só, a gravidade e a velocidade, tudo ao mesmo tempo. É, Davi, mas eu queria ter visto essa mola aí que te dá velocidade e super pula ao mesmo tempo. Você, por acaso, conseguiu ela? Eu não consegui, Beto. É quase impossível de conseguir ela. É, eu vi que custa 400 pontos. Mas, sei lá, será que vale a pena? Eu posso alterar tão fácil aqui. Eu acho que não precisa, não. Olha, pessoal, eu só queria avisar pra vocês que a gente, eu, Davi e o Robin, aqui o pessoal da Família Arqueira, e estamos fazendo vários vídeos feras lá no canal da Família Arqueira. Então, se você não tá inscrito lá, vai lá, se inscreve, porque lá só tá saindo vídeo legal agora. E, Davi, corre do fogo, porque senão você já era. E olha, parecem árvores de fogo. É, e lá na Família Arqueira tá saindo vários vídeos feras. Vocês têm que acompanhar, porque tá muito louco. Sim, só que agora, Davi, eu preciso também ficar normal igual você. Eu tenho que remover essa cabeça de cavalo, porque eu queria tanto voltar a ser o Beto normal. O que aconteceu comigo? É, é verdade. Nossa, tá muito bizarro. Essa é a partir do bolo. Eu tenho que ver o구요.